Vamos agora colocar a camisa do Timão Que corinciano, mano Vieni, fica puto Tchau Falou, mano Vamos tirar a camisa e ver o que acontece Eu vou falar que eu vou embora Tchau Falou, mano Tchau Ô, pra cama Falou, tchau Tá pra cama Pra cama Pra cama Ei, vai, pra cama Lendo Vai, pra cama Agora vamos ver o mistério da camisa do Timão Vamos colocar a camisa do Corinthians O mistério da camisa do Timão Tchau Falou Tchau, mano Tchau, falou Ena embora Tchau E aí, Lennon O que que se passa Bom, tchau Tchau Pra cama Vai Vem, Lennon Pra cama Vai Vem, Lennon Tchau